Fala galera, beleza? Com vocês aqui quem fala é o Fernando novamente trazendo a continuação de Resident Evil Revelations 2 E galera, pra começar essa gameplay, eu decidi mostrar esse menuzinho aqui que acho que é antes de começar o capítulo de número 2 A gente terminou o capítulo de número 1 e é legal que tem essas configurações de batalha A gente pode comprar habilidades, né, pros personagens Eu já coloquei aqui, ó, que reduz o tempo, que leva, né, pra usar ervas Temos aqui energia ao agachar, aumenta a potência do fogo ao agachar Ah, ela atira agachada também Aumenta o poder do fogo do primeiro disparo após uma troca de arma, legal Aumenta o poder do ataque de pé de cabra da Imora, legal Aumenta o poder do ataque de Natalia com o tijolo e atordoa inimigos mais facilmente Reduz pela metade do tempo necessário para salvar o parceiro Esse aqui eu vou pegar você E tem aqui também, eu aumento o nível de fogo de armas secundárias, acho que vou pegar você Aumenta o poder do fogo, a potência do fogo ao agachar Não sei se é interessante, mano Aumenta o poder do fogo do primeiro disparo após troca de arma, isso aqui parece legal Aumenta o poder do ataque do pé de cabra da Imora, vou pegar também É, todos os primeiros aqui eu vou pegar Acho que é o mais hábil, né Aumenta os efeitos de cura de erva, isso aqui é bom Claire e Barry usam armas quando controladas por... Ah, isso aqui é ótimo Isso aqui eu não tenho, velho É, eu vou guardar uma graninha aqui para pôr isso aqui Que é a melhor opção que tem aqui, cara Beleza, vamos avançar Somente uma palavra, um por favor Só um movimento no ar Cara, estou em uma ilha, cara Muito doido isso aqui Que legal, a gente joga com ele Barry Barry Cara, essa menininha é meio sinistra A pulseira dela está vermelha Ela já se manifestou Não, 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 não 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 Eu Não 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 Bom Boa Seis o barcão dele é da hora em, ah garoto, o que ele tem aí, uma faca, munição de fuzil tático tá beleza, então a gente tem uma samurai ed, uma magnum, aí sim vai para tu o que você está fazendo todo o tempo, onde são seus pais? eu não tenho nenhum pais e eu não sei por que estou aqui, eu só estou ela tem você, só como ela tem o meu bebê o menu sumiu, o menu não cara, o mapa, não estou conseguindo acessar o mapa ah, o caminho é por ali, espera aí ué, não consigo achar o mapa aqui, galera, não sei o que eu fiz munição de pistola não está medo de mim? não, você está bem e Barry, eu não tenho medo de você não beleza, entendi o caminho ah, fala sério, Barry então, qual é o nome, querida? Natalia wow, o nome é muito bonito meu nome é Barry Barry? é certo, não se desculpe eu não vou tá bugado ali, vai ficar ali, então vou me preocupar com vocês, então Natalia beleza vocês caíram agora nasce para desculpar toma vamos lá vamos lá vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Cara, é meuzinho cara, então já dá pra gente colocar aquele upgrade lá. O que não passa? Os itens marcados como mais podem ser combinados com outros itens. Para combinar itens selecione na tela de itens ou combina a partir da tela de combinações. Selecione o item que quer fazer a combinação para fazê-lo. Não estou entendendo é nada. Cura os ferimentos. Também pode curar o companheiro, se ele estiver próximo. Os monstros. Os monstros? Os monstros? Ah, ele está na cadeia, no presídio. Caraca. Ah, é um zumbi. É um zumbi bem mais barra pesada do que o do... ... ... ... ... ... ... E aí, mais uma outra. A Natalia tem a capacidade de detectar e localizar localizações de inimigos, ao agachar com R3 ela pode aumentar o alcance de percepção, agachada Natalia pode se mover sem emitir ruídos, por isso ela é mais difícil de se localizar, Natalia também pode encontrar itens ocultos apertando e apontando o alcance. Todos com L2. O que eu tenho que fazer, cair fora? É para a gente passar a agachada, será? Ah, bacana. Ah, mapa, ah tá, legal. É isso que eu queria saber. Até lá em cima. Trancada do outro lado. Caraca, os zumbis aqui é bem burrão. Beleza. 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 O que é isso? Pegamos um pano, para aqui eu não sei. Pegamos um pano, para aqui. Pegamos um pano, para aqui. Não quebra, né? A gente só viu o negócio com ela. Aí ela aponta e vai e pega. Pegamos um pano, para aqui. Esse laçar entra e depois ele vai levantar, tenho certeza. Não tem nada aqui, mano. Can you make it? Beleza. Por enquanto o caminho está de boa. Natália, olha, chave. Chave da sala de controle. Tem algo em frente. Cuidado. Tem um pano aqui. Ah, legal. Ela tem distração. Tchau. 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 Onde que a... a Claire e a Moira estevam? É, por enquanto não tem nada para fazer. Ah, a gente não vai conseguir passar, tem que desligar. Entendi, entendi. A gente veio daqui, tem que subir aqui. Beleza, voltamos para cá. Onde está a sala de controle? Tem algo ali. Tenha cuidado. Oh, ah. Opa! Tem algo ali. Tem algo ali. Tenha cuidado. Beleza! Beleza! Carta do prisioneiro escrito em rosto. Ah, esse aqui a gente já leu. Ah! O que é isso? O que é isso? Tranquilo. Estamos indo bem. Ai caraca, como eu vou passar aqui mano? Vou ter que vir aqui, mano. Vou ter que vir aqui, mano. Beleza, a parte aqui já foi resolvida, mas acho que aqui que a gente dá acesso ao gerador de energia, né? É o que liga a energia, aliás. É isso mesmo. Só precisamos de um jeito para passar. E aí? E aí? E aí? Ah, ela passa. Ah, entendi. Ah, entendi. Ah, entendi. Ah, entendi. Eu vou para a mesma hora. Eu não deveria ir para frente. Como eu fiz? Você fez ótimo. Vamos ter que voltar agora. Vamos encontrar ela porque ela consegue sentir, né? Então é melhor. Há algo em frente. Cuidado. Deve ser o tijolo que tem aqui. Ela larga os tijolos, mano. Você passa de uma área para outra. Tracado do outro lado. Vamos. 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 Você provavelmente vai sair daqui se a caminho derrubar. é estranho porque os inimigos com ele é diferente tipo eles não deixam nada também aqui o Baron é incapaz de encontrar um item caraca provavelmente naquela sala lá em cima que a gente tem a chave a gente tem a chave